Eu voltei para trazer informações e para trazer recados para você também. Agora, 6 horas e 39 minutos, eu quero falar dos nossos parceiros da Sorridentes. A Sorridentes é excelente, é a melhor rede de clínicas odontológicas do Brasil, a primeira franquia do Brasil, inclusive. E na Sorridentes você tem acesso facilitado a tudo o que você precisa. Não precisa ficar girando, rodando por aí, faça tudo no mesmo lugar. Não tem que entrar em 5 ou 6 portas. Na Sorridentes você faz tudo o que precisa, começando com o atendimento, a consulta de um modo geral, exames, raio-x e muito mais. Inclusive, presta atenção nesse recado. A Sorridentes foi a primeira franquia odontológica do Brasil, ela tem 27 anos de tradição no mercado e ela tem a conveniência de oferecer todos os tratamentos num só lugar. Desde uma limpeza até um protocolo em carga imediata com implantes. Aqui você chega, faz seu raio-x panorâmico e não precisa sair da clínica para resolver nenhum problema. Nós trabalhamos com aparelhos de ortodontia, aparelhos metálicos simples, auto-ligado. Nós temos aparelhos estéticos, assim como o Sorridentes Aligner, que é o nosso próprio alinhador estético. O nosso propósito aqui na Sorridentes é trazer o atendimento completamente humanizado, com materiais de qualidade e uma esterilização a nível hospitalar, onde podemos atender você e toda a sua família. Isso mesmo, obrigado a doutora Natália aí pela indicação. Lembrando que em Cascavel fica na Avenida Brasil, fácil de localizar. Em Medianeira você encontra na Avenida Santa Catarina, no centro da cidade, em Foz do Iguaçu, na Sasdeli, na região da Vila A. A Sorridentes é simples como sorrir, beleza? Vamos fazer o seguinte? Está quase terminando o nosso programa, eu gostaria de trazer a matéria do Vinícius Machado para a gente falar a respeito dos autônomos. Consegue colocar no ponto para a gente aí, por gentileza? É isso mesmo. Porque a informação é o seguinte, cuidado, cuidado porque você que é autônomo precisa prestar atenção no que o Vinícius Machado vai informar para você neste momento. Então acompanhe a reportagem diretamente de Foz do Iguaçu para você de qualquer região que nos acompanha neste momento. Se você é um profissional liberal autônomo e trabalha aqui em Foz do Iguaçu, não perca o prazo para poder pagar o ISSQN, que é o Imposto Sob Serviços de Qualquer Natureza. O prazo se encerra daqui a uma semana, no dia 15 de julho. O edital foi lançado no Diário Oficial do Município e já está disponível com mais informações no site da Prefeitura, que é o pmfi.pr.gov.br. O Célio, que trabalha na Secretaria de Fazenda, traz mais detalhes a respeito do pagamento do imposto. O que pode acontecer caso o autônomo perca esse prazo? Confere aí. O que ocorre é o que já está previsto na legislação. O primeiro impacto é a incidência de multas e juros a partir do vencimento. O segundo impacto é a inscrição em dívida ativa. E a partir daí o que pode ocorrer é o protesto. E mais tarde pode ocorrer também, se não houver o pagamento, principalmente depois do segundo ou terceiro ano, o ajoizamento da cobrança da dívida. Os valores variam de uma unidade fiscal até 30 unidades fiscais, dependendo da atividade e da categoria que o profissional se enquadra. Ou seja, o pagamento pode ser de R$ 106,15 até pouco mais de R$ 3.000. Os valores podem ser pagos em cota única à vista ou até mesmo parcelado em 10 vezes. Então, não perca tempo. E mais informações você pode encontrar no nosso site, o tarobanews.com.br, ou até mesmo na própria Secretaria de Fazenda, que funciona na Avenida JK, no antigo Fuad Center, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Muito bem, Vinícius Machado. Obrigado pela sua participação. A informação, claro, sempre aqui na Tela do Brasil Urgente, 6h43, não dá tempo para mais nada. Eu vou embora. O fim de semana vem chegando. Declaro aberto o fim de semana, inclusive. Vem aí, Jornal Tarobá, segunda edição. Eu volto segunda-feira com você. Valeu, valeu. Grande abraço. Tchau, pessoal.